Uma situação antagônica que nós vamos trazer agora. Vimos aí a aprovação de 12,84% para a recomposição salarial dos professores. Professores, aqueles que lidam com os nossos filhos, com crianças, que ensinam, que têm paciência, que enfrentam muitos desafios. Reajuste de 12,84%. Agora, pasmem, vereadores do município de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, eles aumentaram o próprio salário em 60%. 60%. Os vereadores de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte aprovaram por 15 votos a favor e 4 votos contrários, projeto de lei que reajusta em 60% o salário dos parlamentares a partir de 2015, da próxima legislatura. A proposta estabelece que os vencimentos dos parlamentares sejam correspondentes a até 75% dos valores recebidos pelos deputados estaduais. Ou seja, poderiam passar dos atuais R$ 12 mil para R$ 22 mil. Aumento de aproximadamente 60%. Chama a atenção a velocidade com que a matéria foi apreciada na Câmara de Vereadores de Contagem. Em duas semanas, contadas a partir de 13 de junho, a redação foi protocolada, passou pelo aval da Procuradoria-Geral do Legislativo e recebeu pareceres positivos das comissões de legislação e justiça e de administração e serviços públicos. Apesar de estabelecer os parâmetros para o cálculo dos salários, o projeto não determina se o índice de 75% será cumprido. De acordo com o presidente da Câmara, Alex Chiodi, do Partido Solidariedade, o projeto foi assinado por todos os vereadores e está em conformidade com o que prevê a Constituição. Também na legislatura, que começa em 2025, a Câmara Municipal de Contagem vai contar com mais quatro vereadores. No final do ano passado, os vereadores aprovaram uma proposta de emenda à lei orgânica que amplia de 21 para 25 o número de parlamentares. A mudança foi justificada pelo crescimento populacional, já que, conforme previsto por lei, cidades com mais de 600 mil habitantes podem ter até 25 vereadores eleitos. E aí, pode isso? Está tudo normal? Eu acredito por se tratar de Brasil, está tudo certo. Vida que segue. Enquanto professores têm 12,84% de aumento, vereadores, legislando em causa própria, aumentam o salário em 60%. Nem tudo que é legal é moral. Basta um pouco de consciência de pessoas que detêm o poder de fazer a lei. E aí, não é?